Dá tempo, meu diretor do recado, telespectador, antes da gente ir embora aí, depois desses golpes? Boa tarde, Nico! Sou o Silene do bairro Caladinho, de baixo em Coronel Fabriciano. Minha princesa e eu somos suas fãs. Ah, que bom! Se ela é princesa, então você é rainha, né Silene? Assistimos o BG todos os dias. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha princesa Isabela, que fez aniversário no dia 21 de julho. Quero dizer a ela que sou a mãe mais feliz desse mundo. A mãe mais feliz do mundo é a minha mãe! Que a minha mãe você sabia não, Silene? Você é a segunda lá! Eu quero dizer a ela que eu sou a segunda mãe mais feliz desse mundo, pois Deus me presenteou com uma filha tão linda e cariosa, minha companheira de todas as horas. Aí, ó, que é a segunda mãe mais feliz do mundo. A primeira é a minha, Lamoninha! Ah, minha mãe é toda cheia, né? Que foi minha mãe? Boa tarde, Nico! Aqui é a Josi de GV. Sou irmã da Natália de Alpercata, que hoje completa mais um ano de vida. Quero desejar a ela um feliz aniversário e que o nosso Senhor continue abençoando ela grandemente. Quero dizer que amo muito essa minha maninha. E a você, Nico! Oi! Meus parabéns pelo seu aniversário. Tá lá, Lamoninha. Não, meus parabéns pelo excelente programa. Abraço! Isso mesmo, Josi! Dia 19, meu aniversário. Tá chegando. Ah, não tem mais, né, meu diretor? Amanhã tem mais, amanhã tem mais. Ah, passou rápido!